Gente, no vídeo de hoje eu vou montar com vocês a lancheira de quinta-feira da minha irmãzinha Então vamos lá pra essa menina não chegar atrasada na escola Porque não pode ficar chegando atrasada, né? Então já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E bora fazer essa catraca girar e maratonar bastante E agora vamos lá montar essa lancheira de quinta-feira E a lancheira que a minha irmã vai levar hoje é a queridinha, né? A lancheira da Barbie E o legal é que além de ser linda, sim, chama bastante atenção Porque todo mundo fica encantado e apaixonado da escola A lancheira faz o maior sucesso na escola da minha irmã O legal é que ela é térmica e tem um espaço bem legal que cabe bastante coisa Ela é bem espaçosa E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar hoje na lancheira da minha irmã Pra ela levar pra hora do recreio Hoje eu coloquei dentro desse potinho mega fofo da minha irmã E esse potinho vermelhinho com a minha irmã na frente Porque quem acompanha o canal já tem tempo Sabe que a gente ama os personagens da Disney aqui em casa Aí hoje a minha irmã vai levar aqui dentro, olha, que eu coloquei Esse biscoito de leite moça da Nestlé Olha só que delícia E é muito gostoso Aí hoje minha irmã tá levando, olha Aí eu coloquei um tanto bem legal Que dá pra ela dividir com as amiguinhas dela também E agora eu vou tampar ele Bem tampadinho, bem fechadinho Prontinho Pra acompanhar o biscoito Hoje minha irmã tá levando o suquinho capo sabor morango Que suco de morango é o sabor preferido da minha irmã E ela ama o biscoito capo Ela tá levando esse aqui, ó Bem geladinho, que eu coloquei na geladeira E o legal é que ele tem um canudinho Que deve ficar bem prático Já vem com canudinho, só é agitar e tomar E o legal é que o canudinho é transparecente Aí na hora que ela for tomando Ela vai vendo que ela tomou no suquinho Eu adorava quando eu tava assim Pra levar suquinho com canudinho transparecente Porque eu via o tomando o suquinho E eu achava muito legal E ele tem fonte de vitamina B3, B6, B12 Fonte de vitamina E, E-C corante artificial Fonte de vitamina A, fonte de vitamina C E fonte de vitamina D Eu gosto de colocar sojinhas aqui na geladeira da minha irmã Que tem bastante fonte de vitamina e é bem gostosinha Aí minha dica é que eu coloco 30 minutinhos antes de ir pra escola Na geladeira, porque assim vai bem geladinho Aí a lancheira conserva e chega na escola Tá prontinho pra hora do lanche Minha dica de hoje é Você deixar, se você colocar alguma coisa pra beber na escola Você deixar um frio, eu deixo, uns 30 minutinhos antes da escola na geladeira Mas aí vai depender da sua geladeira Você pode deixar de 40 minutinhos, 50 minutinhos Uma hora e meia, uma hora, vai depender da geladeira Aqui em casa eu deixo 30 minutinhos e vai conservadinho no lanche da minha irmã E o meu também, porque aí eu levo na mochila E vai também conservadinho dentro da minha mochila Com 30 minutinhos Então é super certo E claro que uma coisa que não pode contar com a gente Aonde a gente for que é o que? A nossa garrafinha de água Pra gente estar sempre se hidratando, né? Ainda mais nesse calor, no friozinho Tem que tomar bastante água, hein? Não pode esquecer Porque tem gente que leva a garrafinha, chega pra escola E não toma tudo e a vez nem olha pra garrafinha Tem que tomar tudinho, gente Se você não tem garrafinha, não tem problema Você pode usar uma garrafinha pet Pode lavar ela bem lavadinha E colocar depois com água geladinha Por uns 30 minutinhos na geladeira E depois levar pra escola Que é uma delícia também A água fica bem conservadinha E também dá pra você levar No copinho, né? Tem que ser copinho de plástico Não pode ser de vidro não Porque senão vai quebrar a mochila Leva um copinho de plástico Que na hora que te der azeite Você pode encher de água O que é muito importante a gente tomar água Pra sempre estar se hidratando Porque água é vida, água é tudo Tem que levar uma garrafinha de água Um copinho pra você Sempre tomar bastante água Pra se hidratar Hoje eu tô mandando essa garrafinha aqui O que o legal dela É que ela é do tamanho assim Apropriado pra colocar na lancheira, né? Ela tem um tamanho bem legal Que cabe na lancheira Outra coisa que não pode contar com a gente Que tem várias utilidades Que é a toalhinha Hoje minha irmã tá levando essa Daqui Que a minha mãe comprou cinco Dessa daqui Igualzinha uma a outra Pra ela poder levar cada dia uma Porque a minha irmã Ela tá com a maninha agora Que ela quer levar todos os personagens da Disney Assim Quando ela se apega com a toalhinha Ela não quer mais tirar a toalhinha da lancheira Aí minha mãe comprou cinco Porque aí tipo assim Hoje minha irmã levar uma Aí minha mãe já lava E já coloca outra pra ela da mesminha Né? Porque senão como é que minha mãe Pegar a toalhinha pra lavar Se a minha mãe quer levar todo dia mesmo A toalhinha com os personagens Aí é legal da toalhinha É que quando a gente lava a nossa mão Sabe? Tem que lavar a mão Antes de cada refeição De comer qualquer alimento Tem que lavar a mão Aí a gente lava a nossa mão Bem lavadinha E depois vem com a toalhinha E seca O legal da toalhinha também É o que? Sabe você? Sabe? Minha irmã sempre fazia isso E eu também no pré Quando eu ia abrir meu suquinho cabo Quando eu ia comer tudinho Caia sempre no meu uniforme Eu ficava toda suja na escola Meu uniforme todo sujo, né? Da hora do recreio Minha irmã também Aí a minha mãe arrumou essa solução Eu e minha mãe De levar a toalhinha Colocar a toalhinha pra ela Na lancheira Que aí serve como guardanapo Pode colocar no colo E serve como guardanapo Que aqui vai ficar suja É a toalhinha E não o uniforme Minha mãe sempre colocou a toalhinha Pra mim na lancheira Só que eu não sabia pra que que era Eu achava necessário levar uma toalhinha Na lancheira Quando eu tava no prézinho Aí eu não usava Agora eu sei que a toalhinha Eu sempre falo pra minha irmã Ó, a toalhinha é pra usar É pra colocar no colo Como se fosse guardanapo Porque eu não sabia Minha mãe não me falava Aí eu deixava a toalhinha pra lá Nem a toalhinha eu olhava E nem usava Eu só comia mesmo Minhas coisinhas E deixava a toalhinha pra lá jogar Não sabe coisas necessárias Negócio de toalhinha? Hoje em dia eu entendo Se deixar toda hora Tô com a minha toalhinha aqui E minha garrafinha aqui na mão Porque é muito importante tomar água Nada de levar a garrafinha com água E não tomar, né? Porque tem gente que leva Uma garrafinha cheinha de água Gostosinha pra escola Mas não toma Aí não vale, né? Tem que tomar todinho E também dá pra poder se hidratar E tudo que eu mostro aqui pra vocês Lembrando que é opção Você pode comer o lanche que a escola oferece Pode levar outro tipo de lanche de casa Porque a hora do recreio É pra gente repor as nossas energias Porque a gente já passa tanto tempo ali, né? Fazendo tanta bebida Tanta atividade que ninguém merece Que a gente já vai ficando assim, ó Sabe? Caindo já todo moleco de fome Então tem que repor as energias Minha mãe sempre fala que de duas em duas horinhas A gente tem que estar comendo alguma coisa, né? Pra gente ir repor as nossas energias Tomando iogurte Biscando alguma coisinha Então tem que repor as energias A hora do recreio é pra isso Não perde tempo, não Lava ou lava a mãozinha Entra na fila do lanche da escola Se você leva algum tipo de lanche de casa Come também tudinho Tem que comer tudinho Pra repor as energias Porque a hora do lanche É pra isso Pra repor as nossas energias E é disso que o nosso corpo precisa Agora vamos lá Colocar tudo dentro da lancheira Pra não chegar atrasada, né? Vamos lá Primeira coisa que eu vou colocar É a toalhinha Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá Pra esse agente Marias Bipenantes Que me siga A Marias Bipenantes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo Beijo, beijo Tchau, tchau E a lancheira de sexta-feira Já tá prontinha Agora eu vou lá Colocar a mochila dela Pra não esquecer A lancheira em casa Porque senão Ela vai chegar atrasada E vai esquecer a lancheira Eu vou ter que ir lá Na escola dela Levar a lancheira, né? Então deixa eu ir lá Mua